Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês, vou falar sobre uma máscara de nutrição como vocês mesmo puderam ver aí no título, é uma resenha de uma máscara maravilhosa que deu hiper mega resultado no meu cabelo eu estou falando da máscara Dr. Ré Nutrição ela é da For Beauty, como assim melhor achar o nome certo ela é composta de seis óleos, o primeiro é o de palma, abacate, linhaça, pequim, oliva e girassol ela promete vitalidade, maciez, brilhos aos cabelos danificados se você tiver o cabelo oleoso, não passe muito próximo à raiz passe mais no comprimento do fio bom, eu lavei os meus cabelos com o shampoo também que foi da comprinha que eu fiz lá no cantinho da Beleza Sem Fronteira da nossa amiga Elisabeth, que é parceira aqui do nosso canal e eu fiz a compra e ganhei essas amostrinhas aqui para estar experimentando junto tem, veio 60ml do shampoo Dr. Ré também da mesma marca e eu peguei e lavei, primeiramente com o shampoo transparente logo após, eu passei esse daqui que uma gotinha à toa de shampoo faz uma espuma maravilhosa lava muito bem limpa e deixa ótimo e a máscara, ela é assim como eu tenho pouco cabelo, gasta pouco ela é meio tipo rosada ela não é branquinha não ela é bem consistente, não cai do potinho ainda vai dar para mim usar, mas eu acho umas duas ou três aplicações e esse daqui foi o resultado, né, do cabelo com essa máscara de nutrição da For Beauty que eu experimentei hoje olha meninas, ficou assim, alinhadinho brilhoso e assim, eu senti que meus fios tá assim, mais encorpado ele tá mais encorpado, assim, mais forte ó, ele tá mais forte com essa máscara eu gostei, deu tipo, né, como se fosse uma reconstrução bem potente né, apesar de ter esses seis ativos esses seis olhos, ele deu assim um resultado bem maravilhoso no meu cabelo é, como se fosse as duas etapas entre nutrição e reconstrução ó meninas como vocês podem ver né, esse foi o brilho que deu, ó no cabelo as pontas ficou maravilhosa ó, muito brilho nas pontas e esse foi o vídeo que eu vim trazer pra vocês hoje espero que vocês gostem se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva ative as notificações porque vem mais resenha por aí e espero que vocês, né, estejam ligadinhos que vem vários vídeos aí falando sobre produtos que veio lá do cantinho da Beleza Sem Fronteiras que eu comprei e outros também que foi recebido vou deixar logo aqui embaixo na descrição do vídeo né, o nome lá do grupo do Facebook é só você procurar lá né, e pedir pra te adicionar que ela vai lá e te aceita lá no grupo e vocês vão conhecer lá lá ela tem vários produtos além das frações ela tem o tamanho original tá com várias novidades lá meninas corre lá que vocês vão gostar das novidades que tem lá tá bom, meninas? espero que vocês gostem se você não tem Facebook também vou deixar aí embaixo né, o Instagram dela também que vocês podem ir lá também conversar com ela pelo direct, tá? um beijo fico com Deus até a próxima tchau 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 O que é isso?